E aí, Cornelio, tô formado. E tu com inveja que tu não tem uma beleza dessa para errar o chifre. Vai circulando, vai circulando. Eu poderia ser cor, se eu tivesse ficado com corpitas, eu já fiquei com corpitas. Pelo menos a minha é bonita e eu levo chifre, que estou feliz. Ele diz isso, que é porque ele quer fazer o chifre de tudo, ele. Passa outra aqui, eu me enrolo mais com aquela. Não liga não, amor, o que tu acha que eu sou mulher de botar ponto em tudo? Oxe, mas rapaz. Diga aí, Cornelio, mãe de chifre. Eu só não me enrolo mais tu agora, porque tu é mulher. Não, eu tô caidando é puré, né? Essa daqui bota ponto em tudo. Mas eu sou mais cifre, ela lajando ponto, eu te quero ver mais tu, Chacu. É conversa, amor, não sei não, amor. Oxe, tu vai se importar com o povo. Se passar outra aqui me chamar, eu vou e me mostra. Tu tá escuro aí, amor. Tô tirando, amor. Tô tirando. E aí, chifre, o Natalio, tá com essa mulher? Melano que é com tu, cara de mulher. Eu tava atrás do meu saco, viu ela? Botando na tua cabeça. Ela é mentirosa. Era nada, ela é tu que tava naqueles dias lá, naqueles dias, viu? Eu tô caidando é fuleiro. Meu Deus, eu tô caidando é fuleiro. Vai se voar longe. Eu não quero ver o oideiro. Vai descendo que eu levo o chifre pra ser feliz. Tu tá dando pra mim, deixa aí que tu vem morar mais. E aí, eu quero esse pé rapaz, amor. Agora que tu tá levando o chifre, tu tá, viu? Eu sou feliz, menino. Chifre não mata, não. Quem mata é bala. Não mata, não, amor. E vai se põe na bunda, ó. Só não vir no arroz dela, porque é mulher. E eu também. Pois, tira aqui, amor. Ó, amor, deixa eu te dizer uma coisa. Esse pé rapaz é desmaldado. Como foi o que tá chifre, eu arrumo nem quem tem dinheiro. E o budito, né, amor? Fazer o cabelo. E o pé rapaz, né? É melhor ser corno do que andar mordendo a fronha. Ser corno é sinal que gosta da fronha. Que não tem uma coisa melhor do que essa, não. Eu vou entrar. E aí, volta aqui, que burro burrice. Vem aqui, trepeça. Aqui, ó. Por que vocês correram? É que nós achamos esse bichinho aqui de peru. O pessoal quer tomar esse bicho aí, ó. Não, nós... Não, é de ar. Tá ver, viu? Ó, esse aqui é de parrefinho. Eu quero saber se é de vocês. É meu. É meu. É meu agora. Foi. E essa moreninha, quem é? É minha. É tua mulher? É essa? É bonita pra vida. Sim, sim, sim. Yes, yes, yes. E é a cara limpa, desse jeito. Não sei. Ei, apoiaram a sessão de vocês? É meu, já te falei. Não, não chega a sinal de uma vez, não. Não, não vai reparar tudo. Ah, que é perigoso, viu? Ah, mas eu quero um assalto. Um assalto. Eu tô andando com um malado leque pra renomar assaltando. Você espera a vez que nós faz como um assaltado hoje. Foi. 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 Após, tá bom. Foi. 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 Agora não vai dar pra andar com essa mochila, não. E esse, sei lá, no bolso não cabe.